Bom dia, olá meu querido, minha querida, salve a Maria Santíssima. Hoje é dia 13 de julho e a gente segue juntos aqui no nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina acompanhando os parágrafos lindos que esta Santa Maravilhosa nos deixou no seu Diário Espiritual, né? E aqui hoje nós vamos juntos meditar, acompanhar e meditar com o parágrafo 1162. Peço que você deixe o like e que você se inscreva aqui no nosso canal para que juntos nós possamos continuar crescendo na confiança em Jesus e na sua misericórdia e também compartilhe com alguém. Tanta gente gostaria de conhecer o Diário da Misericórdia, ouve falar, até mesmo lê o Diário, mas não compreende o que Santa Faustina escreveu e juntos é mais fácil, né? Então vamos ler e meditar o parágrafo 1162. Tive a ideia de ir falar com algum sacerdote e confessar-lhe os meus tormentos e diversas inspirações para que os explicasse para mim e até expus essa ideia à Madre Superior. A Madre respondeu, acredito que pode ser difícil para a irmã, mas realmente por enquanto não conheço um sacerdote assim que lhe possa responder e o Frei já voltará em breve e até lá a irmã confesse tudo para nosso Senhor. Então veja, Santa Faustina, ela está se sentindo atormentada, né? Ela está tendo ali dentro da alma dela um conflito muito grande e ela precisava muito se confessar e ter também a orientação do Frei, que era o confessor dela. Ela precisava dessa orientação, desse aconselhamento, né? E ela não tem o Frei, porque o Frei não está lá disponível nessa data. Então ela vai conversar com a Madre Superior e fala para a Madre, né? Madre, eu estou me sentindo tão atormentada, eu preciso tanto de me confessar com o sacerdote. E se eu encontrasse um outro? Porque ela precisava muito, né? Então ela estava disposta a se encontrar com qualquer sacerdote que ela tivesse ali à disposição para poder se confessar, explicar tudo da alma dela e ter ali um alívio na alma. E a Madre fala para ela, minha filha, espera, você não vai encontrar um outro que te compreenda. O Frei András logo estará de volta. Então veja que era um momento de espera na vida de Santa Faustina. E eu e você também vivemos esse momento de espera. Quantas vezes a gente se angustia, a gente acha que precisa dar jeito na nossa situação e aceita qualquer coisa, de qualquer jeito. Mas não deve ser assim. A gente deve esperar sempre no Senhor. E Ele sabe o tempo. Se você está passando por essa angústia, espera no Senhor. Respira fundo. Acalma o teu coração e espera nele. E tenha certeza que Ele vai providenciar a graça na tua vida. Jesus, eu confio em vós. E aí E aí